Estamos de volta, manos e manos, meus camones, Angolano Nervoso, as notícias aqui não param. Estarás sempre informado no canal Angolano Nervoso TV, as notícias de todo mundo aqui agora, no canal Angolano Nervoso TV. Estamos de volta, manos e manos, inscrevam-se no canal para estar informado de todas as notícias. Manos e manos, manos e manos, conforme vocês sabem de Cabindo ao Cunene na diáspora, o mambo que está a bater agora é Major Pedro Lussati. Bem, manos e manos, é o bilionário, o bilionário major na presidência. Bem, manos e manos, bem, queria também alertar isso, uma coisa, para todo o Angolano de Cabindo ao Cunene na diáspora, manos e manos, eu garanto que aquele Madier não é o único gatuno que está a roubar lá dentro. Tem mais gatunos ali dentro que estão a roubar. Mesmo se olharmos bem nessa foto do Major Pedro Lussati e aqueles outros três majores com ele, aqueles também devem ser outros grandes gatunos, porque pá, o que o Madier fazia, não tem como aqueles amigos deles, aqueles com parça dele, não saberem o que ele fazia e também não estarem envolvidos no mesmo mambo. Bem, manos e manos, é isto mesmo. A filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos, como todos nós já sabemos, a língua aruda da Tizé, não ficou de fora e também veio comentar. Bem, manos e manos, vamos ouvir a língua aruda da Tizé dos Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros camaradas, companheiros, compatriotas, amigos e cidadãos. Eu venho de ser algumas observações relacionadas com a notícia. Segundo o acal, um major, um oficial, foi encontrado no aeroporto com milhões e milhões de quanzas, mais de 10 milhões de dólares e quase um milhão de euros. e foram mostradas imagens nas quais apareciam notas de quanzas, novinhas, daquelas notas que só tem a cara de Agostinho Neto, que não tem a cara de Eduardo Santos. Portanto, as notas novas que o presidente João Lourenço gastou o dinheiro do erário público a fabricar só pelo capricho de retirar a pessoa que ele tem um problema pessoal do dinheiro. O homem que deu a paz ao país. Então, essas notas são notas novas. E segundo informações às quais tivemos acesso, que eu não confirmei ainda, mas que são as que estão a circular. Este senhor que foi encontrado com o dinheiro no aeroporto, trabalha na Casa Militar, pelo menos foi nomeado a estas funções já depois de Eduardo Santos ter saído da presidência, depois do general Coppelipa ter saído da presidência. Portanto, dizem que está há dois anos. Então, a pessoa que está há dois anos na presidência foi nomeada no tempo do presidente João Lourenço. Aparece com notas fresquinhas, em caixas do BNA, notas do quanzas, fabricadas propositadamente pelo presidente João Lourenço para se fazer face aos seus caprichos. Como tal, a responsabilidade do que está a acontecer nesta situação é integralmente do executivo do presidente João Lourenço. Supongo que o dinheiro que foi encontrado não é dinheiro que já existia no tempo do presidente Eduardo Santos. E o senhor, a menos que venham negar e dizer que não estamos bem informados, que foi encontrado com o dinheiro, foi nomeado para as funções que tem na Casa Militar e vários desses oficiais que foram exonerados agora tinham sido nomeados já pelo presidente João Lourenço. Depois da saída do presidente Eduardo Santos. Então, é muito grave e as autoridades norte-americanas também têm que se perguntar como é que dentro da presidência acontecem coisas dessas? Como é que dentro da presidência aparecem pessoas a andar com tanto cash em dólares? Isso é um crime internacional, um crime contra a Reserva Federal norte-americana de lavagem de dinheiro. e há que pedir responsabilidades, porque não basta exonerar meia casa militar, não é? Tem que saber dentro do BNIA, dentro do BNIA, quem é que facilitou a saída deste dinheiro? E porquê? Porque ninguém consegue tirar dinheiro vivo do BNIA. Ninguém consegue tirar dinheiro vivo do BNIA, da Ânimo Leve. A menos que esteja a cumprir uma orientação. Orientação de quem? E o dinheiro, será que era mesmo do Major? Será que ele não estava a cumprir uma missão, não estava a levar dinheiro de outras pessoas? E quem são essas pessoas tão poderosas, que conseguem fazer sair do BNIA caixas e caixas com dinheiro novo, fresquinho, que ainda estava no plástico? Só pode ser gente ligada, não, gente que está dentro da presidência e não pode ser um diretor do gabinete, não pode ser um assessor. Se não foi o presidente João Lourenço que deu as ordens, esse dinheiro não era para missões secretas de interesse pessoal do presidente da República, então a presidência tem que explicar como é que esse dinheiro foi parar a mão desse oficial. Também chegaram a nós informações das quais não temos confirmação e não nos vamos dar o trabalho de fazer jornalismo de investigação, ir a Louis Vuitton em Paris e tudo mais, mas gostaríamos de ter esclarecimento. Mas chegaram a nós informações, quando o presidente da República esteve em Paris, a doutora Ana Dias Lourenço foi a Louis Vuitton e pagou em caixas muito dinheiro. Alegam até que foi 75 mil dólares, não sei se é verdade ou não, se foi isto ou não tanto, mas dizem que tem sido vista a primeira-dama só a fazer pagamentos em caixas. Dizem que alegadamente teria ido a Itália a comprar mobílias, também pagou em caixas e dizem que várias pessoas dentro da presidência, como a Doutor Descosta, a primeira-dama, etc., têm comprado serviços a cidadãos e pagam em elevados montantes em caixas. Caixas significa dinheiro vivo. Por favor, se estas informações são falsas, venham ao público desmentir, porque até já há gente a pensar que esse dinheiro pode estar ligado com a família presidencial. Então, por favor, porque não é qualquer pessoa que consegue ordenar sair dinheiro vivo do BNIA. Por favor, as entidades competentes, autoridades competentes, venham esclarecer. Foi a Casa de Segurança, então, o General Pedro Sebastião vem a esclarecer. A Presidência da República vem a esclarecer, porque pelos indícios, pelos indícios, desculpa, é impossível, é impossível não responsabilizar ou não ser responsável o Presidente da República, porque ninguém tem poder em Angola, ninguém, nem no tempo de Eduardo Santos, nem ninguém, hoje em dia, tem poder em Angola para fazer, de sair tanto dinheiro vivo do Banco Nacional de Angola em caixas. Manos e manas, é isso mesmo que vocês ouviram. A mana Tizé, filha do José Eduardo dos Santos, veio comentar e falou que nem é que falar. Isto também é notícia. Pois é, pessoal, chegamos ao fim, mas não se esqueça. Se você gostou deste vídeo, espalhe o mesmo vídeo para a sua rede de WhatsApp, Instagram, Facebook e todos aqueles balancários e amigos que você conhece. Para eles também estarem informados, vemos-nos brevemente no próximo vídeo. Tchau, tchau.